Música Ora, muito boa tarde meus amigos cá estou de novo para mais um programa a bombá-los todos como sempre e hoje qual é o filminho que eu trago para vocês hoje trago para vocês The Forner o estrangeiro com o grande Jackie Chan e com o grande Pierce Brosnan a fazer as lides da casa a barrilhos todos literalmente e então vamos lá então falar deste grande avalente a filme do grande Jackie Chan Never Push a Good Man Too Far nunca o levem longe demais porque sabem que vão enfrentar o grande Jackie Chan e o Jackie Chan tem 60 e tal anos mas está pronto para malhar deles à rei e nunca se metam com um pai então vamos lá embora um homem de negócios enterra o seu passado e a justiça quando a sua filha é morta num acto de terrorismo segue-se um conflito do jogo do gato e do rato contra um oficial do governo cujo passado pode estar ligado à identidade dos verdadeiros assassinos que é nada mais nada menos do que o Pierce Brosnan que está lá metido na cena toda aqui a fazer de vilão e o Jackie Chan a fazer as lides da casa a fazer aquilo que já nos habituou que é a lidar com eles todos e a barrer-los todos este filme eu recomendo para vocês é um ganda clássico do Jackie Chan um filme acho que é de 2014 não tenho bem certeza mas é um ganda filme do Jackie Chan a mim surpreendeu-me bastante ver o Jackie Chan de volta à ação sem aquelas caras para rir sem aquelas comédias dele mais virado passa o cabrão camuflado na floresta a apanhá-los assim do chão e a puxá-los eu gramei bem fez-me lembrar o ramo e eu recomendo para vocês que nunca viram The Forner O Estrangeiro com o grande Jackie Chan a barrer-los todos a nível destas temos trailers e não temos legendas em português nem um pouco mais ou menos só temos em inglês nem em espanhol tem infelizmente só temos os trailers e os trailers do filme e o behind the scenes do filme não tem mais nada e é assim meus amigos ficamos hoje por aqui com o grande The Forner com o grande Jackie Chan a esmorrar-los todos e a acabar com eles a empurrar cabareis de varandas e os cabareis a caírem lá para baixo portanto aché por isso de mim e da turma toda nós nos despedimos em alta como sempre grande abraço e até ao próximo programa fiquem bem e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma